12 mil metros quadrados de atrações que mostram ao mundo a diversidade brasileira. Esta é a Casa Brasil, inaugurada nesta quinta-feira, que vai funcionar durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos aqui no Rio de Janeiro. Este espaço aqui onde eu estou é dedicado ao patrimônio imaterial brasileiro. Vamos dar uma olhada? A gente tem aqui os bonecos de Olinda, os caboclos de pena do Bumba Meu Boi do Maranhão, vamos andar mais um pouquinho? Olha que bonito o espaço. As rendas de Sergipe, uma vestimenta tradicional das baianas das escolas de samba, o tambor de Crioula do Maranhão em várias fotos, o samba de roda do Recôncavo Baiano e os primeiros instrumentos que foram usados nesse tipo de música e esse tipo de dança. As tradicionais fitinhas do Senhor do Bom Fim, lá de Salvador, na Bahia. Uma roupa tradicional das baianas do Acarajé. Olha aqui, contando um pouquinho sobre a história das baianas do Acarajé e do Acarajé também, claro. Muita coisa legal aqui nesse espaço dedicado ao patrimônio imaterial brasileiro na Casa Brasil. A Casa Brasil vai funcionar durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e a visitação é aberta ao público. Ela está aqui no Piemauá, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Thais Adiz. E aí Obrigado.